Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, hoje vamos dançar a música dos sabores da natureza Ah, essa música é uma delícia Natureza, por gentileza, toque a música que me faz lembrar o quanto eu amo framboesa Balançando para lá e para cá A natureza é dona de rara nobreza Dispõe para todo sua riqueza Batendo palminha! E ela é só gentileza Gentileza, gentileza, gentileza Muito bom! Pézinho para frente e para trás! Flores e um cadáver para qualquer cumilão E corrigirão as texturas e cores da doçura do mel ao amargo do limão Tem fruta que brota do chão Tem bicho que come pólen e bicho que come grama É isso aí! Tem bicho que come fruta e bicho que come folha Um bicho come grama e outro bicho come flor Tem bicho que come grama e outro bicho come flor Balançando para lá e para cá E bicho que come grama e outro bicho come grama e outro bicho come grama Repete! Tem de tudo em profusão Do pólen na flor ao almoço do leão Ôtinha! A natureza é dona de rara nobreza Dispõe para todo sua riqueza Batendo palmas! Ela é mãe, ela é pai, ela é só gentileza E bracinhos abertos girando Gentileza, gentileza, lalaiá E você? Quais os sabores da natureza que você mais gosta?